Música Eu estou de jogos digitais na Unifascida E eu estou aqui há 3 dias no ImagineLate Eu estava ali fofocando junto com ele Fazendo um jogo de empreendedorismo Junto com a galera da Fascida E foi tudo muito legal, muito massa E a gente aproveitou muito E aprendemos muito Música Estamos aqui no ImagineLate Aplicando um simulador empresarial Que faz mais de 40 mil cálculos Em frações de segundo Esse simulador chama-se X-Skill E pareceria com Austin Games e o Sebrae Música 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 Olha, foi uma experiência incrível Certo? Porque a gente teve a oportunidade de ver Um lado do empreendedorismo que a gente nunca teve a oportunidade antes Música Música Bom, eu acho que o maior ponto é a gente conseguir fazer tudo em equipe Dentro da universidade, eu que estou me formando A gente não tem tanta oportunidade de trabalhar junto com outras pessoas Então, tanto a Copa proporcionou isso Como também o evento em si proporcionou mais conexões Música 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 Obrigado.